Olá, eu sou Yolane Caron e aqui no meu canal eu ensino você como que você pode usar os produtos da Equilex Tiro muitas dúvidas sobre todo esse mundo da pintura, principalmente da pintura no gesso Então, você quer ficar por dentro desse conteúdo? É só se inscrever no canal Aproveita, já deixa o sininho acionado porque sempre você é notificado quando a gente coloca vídeo novo no canal Então, você não fica aí desinformado Também quero convidar você para me acompanhar no Instagram, arroba aí, Yolane Caron Que você também tem bastante conteúdo lá no Instagram Este vídeo é sobre a técnica da decoupagem O que é decoupagem? É a colagem de guardanapo para deixar a sua arte ainda mais bonita Essa técnica é muito versátil, muito vendável, as pessoas gostam bastante É um queridinho de uma das muitas técnicas do gesso Mas, já aconteceu com você de fazer essa técnica e faltar o produto correto para você fazer a colagem do seu guardanapo? Então, esse vídeo é justamente para isso Eu vou dar muitas dicas de como que você pode resolver essa situação Você está lá no seu espacinho pintando, faltou o produto Que produto que eu posso usar para substituir este que é o correto? Sim, a Acrilex tem outras opções que você pode usar também para colar um guardanapo Mas fique até o final do vídeo Porque você vai se surpreender com o último produto que eu vou ensinar para você Então, vamos lá? Muito bem, o primeiro produto que eu uso para colar um guardanapo no gesso É a multicolagem da Acrilex Este é o produto próprio para fazer a colagem ou a decoupagem A técnica da decoupagem Tanto no gesso quanto qualquer outra superfície Então, de antemão, este é o produto correto Este é o produto que eu uso Vou mostrar aqui para vocês como que eu faço a aplicação do guardanapo com este produto Com um pincel macio, um pincel de cerdas macias Eu vou posicionar o guardanapo, que eu já retirei as três camadas Aqui onde eu vou querer fazer esta colagem Posiciono, não coloquei cola embaixo Apenas posiciono onde eu quero o guardanapo Pego um pouco de cola no pincel E eu vou passar essa cola por cima do guardanapo Como o guardanapo é fino Ele vai transpassar até o gesso e vai fixar Sempre do centro para fora Porque aí você evita de deixar ele enrugado Como você está passando generosamente As cerdas do pincel que é macia Vai friccionar aqui na peça de gesso E vai deixar bem lisinho este guardanapo O excedente você pode depois de seco tirar com a lixa Mas é dessa maneira que eu uso a multicolagem Que é esse produto próprio para colar guardanapo Agora é esperar secar para você poder fazer a retirada do excedente Muito bem, outra maneira de se colar um guardanapo no gesso Com um produto diferente é usar os vernizes acrílicos da Arcrelex Tem o brilhante e o fosco Tanto faz, vão fazer o mesmo efeito de colar o guardanapo A diferença é que um fica mais brilhante do que o outro Coloquei um pouco aqui no meu recipiente Da mesma maneira, vou precisar de um pincel de cerdas macias Vou colar esse guardanapo aqui desse lado para vocês até fazerem a comparação E vou passar da mesma maneira que eu fiz anteriormente Passando o verniz por cima do guardanapo Coloco generosamente no pincel Do centro para fora Passo o pincel, não apenas passo Mas posiciono o pincel, a cerda do pincel De maneira que ele aperte um pouquinho e transpasse esse verniz até o gesso Sempre você insiste para que o guardanapo fique bem lisinho Passando o pincel diversas vezes Porém, com cuidado, senão acaba rasgando o guardanapo Agora é secar e tirar os excessos E outra maneira de você colar um guardanapo no gesso É usando a cola branca Atelier da Arcrelex Ela é uma cola mais espessa Normalmente, as colas brancas têm muita quantidade de água E acaba enrugando mais o guardanapo É um pouco mais difícil É mais fácil de rasgar o guardanapo Mas é outra opção E eu vou dar uma dica bem legal de como você pode fazer isso De uma forma mais tranquila Para isso, vamos precisar de um paninho de malha Ou paninho branco, paninho limpo E um plástico Essa maneira de colar eu já vou fazer diferente das duas maneiras que eu fiz anteriormente Eu vou posicionar o guardanapo onde eu quero que ele fique Eu já sei que vai ficar nessa parte de baixo E eu vou passar a cola branca embaixo Nas duas anteriores eu passei o produto em cima do guardanapo Este eu vou colocar embaixo no gesso Já coloquei o produto aqui E com um pincel de cerda macia Vou passar na parte em que eu vou colocar esse meu guardanapo Não coloco muito pouquinho Mas também eu não exagero Uma parte assim generosa Porém sem excessos Essa cola não vai secar tão rápido Posiciono o guardanapo Somente posiciono Veja que ele está levantado aqui E aí eu coloco o plástico Cuido para não movimentar esse plástico E aí eu venho do centro para fora Assim eu não corro o risco de rasgar o meu guardanapo E retiro o plástico com muito cuidado Veja que ele sai excessos aqui no plástico Onde eu não usei Então nessa movimentação do plástico ali na peça Pode acabar rasgando o guardanapo Por isso que você não deve movimentar E aqui com cuidado você pode tirar um pouco desse excesso aqui de cola Mas também aqui Depois de seco vai aparecer um pouco essa cola por fora Porque você não sabia exatamente o local Mas tudo isso depois é neutralizado com o próprio verniz Essas marcas aqui acabam saindo com a finalização e o verniz Mas essa é uma outra maneira de colar o guardanapo no gesso Usando a cola branca Atelier da Acrylex E a última maneira de se colar um guardanapo numa peça de gesso É um produto diferente Se você tiver o verniz Acryofix da Acrylex Que é o verniz spray De repente você tem esse verniz aí na sua casa Faltou os outros produtos E aí você não vai deixar de colar o seu guardanapo Vou mostrar como é que você faz essa maneira de colar um guardanapo com esse verniz E de uma maneira diferente de todas as outras Vamos lá? Eu aqui já coloquei umas luvas Por quê? Porque eu não vou usar nem pincel Vou usar as minhas mãos E pra eu não sujar muito as mãos Eu coloquei luvas Posiciono o guardanapo Onde eu quero que ele fique Vou colocar ele mais aqui na lateral Posiciono E eu vou passar esse verniz Aqui por cima deste guardanapo Sempre a gente tem que agitar um pouquinho Aqui independente do tipo do verniz Se é semibrilho Fosco ou brilhante O efeito é o mesmo Passei o verniz em cima E com a mão mesmo Eu vou passando o dedo aqui E esticando este guardanapo Também é uma maneira de você colar aí o seu guardanapo Sempre alisando aqui pra deixar o guardanapo mais lisinho Essa forma aqui de passar o verniz spray Ele costuma ficar bem lisinho O excesso aqui de verniz não tem problema Porque depois você vai fazer todo o acabamento com o verniz Agora é só secar E vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado aí Usando quatro produtos diferentes Pra você não ficar na mão aí Quando for fazer a decoupagem Na sua peça de gesso Vou secar e já trago pra mostrar o resultado Esse vídeo é justamente pra você não ficar na mão Na hora de fazer uma técnica da decoupagem Você tem outras opções pra colar o seu guardanapo Agora eu quero saber de você Se você já conhecia esses outros materiais Se sabia que a gente também poderia usar pra colar um guardanapo Deixe aqui embaixo nos comentários Se você ficou surpresa com algum desses produtos Não esqueça de dar o seu joinha É importantíssimo pra gente que faz conteúdo pra você Mais uma vez eu te convido pra se inscrever no canal Me acompanhar lá no Instagram Arroba Iolane Caron Eu aguardo você no meu próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.